Hoje eu venho-vos falar de tudo o que eu li durante o mês de junho. Olá pessoal, espero que estejam bem e espero que tenham feito muito boas leituras agora no mês de junho. O mês de junho teve um bocadinho de altos e baixos para mim, mas em geral eu fiz muito boas leituras, li coisas muito diferentes e li bastante, o que é sempre ótimo para somar. Antes de mais nada, se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de subscrever o canal. Não se esqueçam que é muito importante estarem subscritos aqui para estarem atentos sempre às novidades. Eu tenho sempre vídeos novos aqui todas as semanas e também partilharem com todos os vossos amigos que adoram ler ou que gostam de ouvir falar sobre livros. É muito importante para estarem a conhecer o meu trabalho e eu agradeço-vos muito. Então, mês de junho eu fiz uma tibiária enorme, tinham planos de leitura muito ambiciosos, mas também bastante diversos porque eu não sabia bem o que é que me apetecia ler. E, de facto, foi um mês em que eu andei um bocadinho a saltitar entre géneros e que li coisas um bocadinho diferentes. Portanto, fico feliz por ter incluído tanta coisa no meu tibiar porque, de facto, me desafiou e li grande parte. Não li tudo, obviamente, mas li uma grande parte. Então, vamos começar com a primeira leitura que eu terminei em junho. Foi uma leitura que transitou de maio, que foi aqui A Cozinheira de Castamar, de Fernando Munhoz. Eu comecei a ler este livro em maio para o projeto da minha querida Ana Lopes, de, em maio, ler literatura espanhola ou autores espanhóis. Gostei muito, já tenho a opinião aqui no canal. Não me foi 5 estrelas para mim, mas gostei muito. Entretanto, perguntei-vos o que é que vocês achavam da série e houve várias pessoas a dizer que ficaram desiludidas por verem a série. Portanto, eu vou baixar as minhas expectativas para depois ver e ver, se calhar, um bocadinho mais tarde, quando já não me lembrar tanto dos pormenores aqui do livro. Mas é uma ótima leitura para quem gosta de ficção histórica, para quem gosta de detalhes históricos. E, se quiserem saber mais, já tenho a opinião aqui no canal. Fiquei com pena de não acabar em maio, mas terminei logo no início de junho. Portanto, já não foi mal. A segunda leitura que eu terminei em junho, uma leitura completamente diferente, foi Os Meus Dias na Livraria Morisaki. Este livro é de Satoshi Yakisawa. É um autor japonês e eu falei várias vezes aqui no canal que, vocês já sabem, eu adoro autores japoneses. E este livro chamou-me imediatamente a atenção por falar de livros, terem esta capa belíssima. E, de facto, é um livro tipicamente japonês, com um estilo tipicamente japonês. É um livro calmo, é um livro que convida a entrar à inspeção e que, não sei, nos deixa a pensar, de certa forma, sobre as nossas escolhas da vida, sobre os nossos momentos de paragem. Também têm a opinião aqui no canal, se quiserem saber um bocadinho mais. Depois de uma leitura curtinha, mas com um teor mais para pensar, etc., eu parti para leituras curtinhas, mas completamente diferentes, porque parti aqui para uma leitura infantil. E foi, eu tenho lá paciência, mas os livros também têm sentimentos. Este livro é de Silvia Barros, que teve a gentileza de me enviar uma cópia. Eu gostei muito desta leitura, também partilhei a minha opinião, porque é um livro sobre livros, é um livro sobre o amor aos livros e sobre como nós podemos passar esse amor aos outros. É uma leitura muito divertida, muito interessante para passar às nossas crianças e passar-lhes uma mensagem também muito importante sobre o dar valor aos livros e o transmitir esse amor aos outros. Portanto, eu gostei muito desta leitura e foi uma autora portuguesa que eu li para o projeto da Fátima, do canal Abrir o Livro. Tinha o projeto agora, em junho, de ler autores portugueses. Também para esse projeto, também uma autora portuguesa, eu li Os Olhos Azuis de MH. Este livro é de Albertina Seco e eu tive a felicidade de a conhecer pessoalmente agora no final do mês de junho, no dia 30. Estive no lançamento de um livro e ela veio e veio-me abraçar super, super simpática. Gostei imenso, imenso de estar com ela. E foi assim uma surpresa quase, porque ela só me conhecia do YouTube e eu também só conhecia pela fotografia aqui do livro e foi muito, muito bom poder estar com ela. E este livro é um livro também infantil ou juvenil, mas para uma faixa etária um bocadinho mais crescidinha, mais para uma faixa etária de crianças mais velhinhas ou pré-adolescentes. É um livro também com uma mensagem muito interessante sobre como podemos mudar o mundo, cada um no seu metro quadrado, não é? Cada um no seu cantinho poder fazer a diferença para mudar o mundo. e está escrito de uma forma muito, muito interessante e tem um layout também incrível. Eu gosto muito, muito da forma como o livro está construído. Também tenho opinião aqui no canal, portanto, estes dois até têm uma opinião conjunta. Estava a tentar mostrar-vos imagens e não aparece nenhuma. Este livro já tem opinião conjunta com o anterior, portanto, foi mais um livro que contou aqui para o projeto da Fátima, mais uma autora portuguesa, mais um lançamento recente que eu vos convido a conhecer. Como já perceberam, entrei aqui numa onda de mais leituras leve. E a seguir, leve leve, peguei na Livraria dos Finais Felizes, da Jenny Colgan. Este é o primeiro de uma série que já foi toda publicada agora em Portugal, pelas Chadas 5, exatamente. E este livro é uma comédia romântica, mas é passado numa livraria. É de livros sobre livros. É um livro leve, rápido, previsível em muitos aspectos, mas que traz tantos, tantos, por o menor, tantas referências a livros. Aqui a nossa protagonista adora recomendar livros e as referências aqui deliciaram completamente. É um livro muito engraçado, uma ótima leitura agora para o verão, assim, descontraída mesmo. E para quem gosta de livros sobre livros, vai de certeza gostar deste. Mais uma vez, tenho a opinião aqui no canal. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre a história, é um livro que até parece um bocadinho denso, porque o tempo até é pequeno, mas acreditem, lê-se num instante. É uma leitura muito voraz e muito fácil. E sim, é ótima agora para ler no verão. Agora nos dias quentes, em que só apetece descontrair um bocadinho. Depois, e como não podia deixar de ser, este mês, eu li o Anne of Ingleside, Anne de Ingleside. Este é o 6º volume da série da Ana de Escrever os Ruivos. Esta série que eu tenho andado a ler a pouco e pouco. Este demorou-me um bocadinho mais de tempo. Fui lendo ao longo do mês, enquanto lia todos estes. Este foi estando sempre. Eu fui lendo sempre aos bocadinhos. Também foi um bocadinho maior do que o anterior. Mas, mais uma vez, foi uma leitura que me deixou com um sorriso. Apesar de não ser o meu preferido da série, nem de perto, nem de longe. Mas foi uma leitura de que eu gostei. E já sabem que este mês vou ler o 7º. Porque é assim, isto é agora, é até chegar ao último. Mais uma ótima leitura. E penso que a minha opinião no canal também já terá saído. Se quiserem saber um bocadinho mais. Claro que este é o 6º. Mas tenho a opinião de todos, se vocês quiserem saber desde o início. Depois, outra leitura que transitou, que já veio de maio, também foi A Louca da Casa da Rosa Montero. Finalmente terminei este livro. Sou sincera, terminei já no finzinho do mês. Mas, como eu partilhei com vocês, este livro é não ficção. Eu precisei do meu tempo com ele. Eu precisei de parar. Este é daqueles livros que se eu lesse seguido, ia perder ali no meio. Depois já não sabia o que é que ela tinha dito. Portanto, eu gosto mesmo de não ficção, de ir absorvendo, de ir lendo calmamente. E para mim foi assim que funciona ler este livro. É uma leitura extraordinária e que vale a pena conhecer. Não é um livro que funcione para todas as pessoas, mas que vale a pena conhecer. Eu também comecei em maio para o projeto da minha querida Ana Lopes, de ler Autores Espanhóis. Porque esta é uma autora espanhola. Não terminei muito longe, portanto fica o mesmo até ao final de junho. Mas é uma leitura que valeu, sem dúvida, a pena. E, além destes sete livrinhos que eu li, eu ainda comecei mais dois. Portanto, palmas para mim. Estou me portar bem. Então, o que eu comecei foi A Maldição do Rei e da Filipe Gregory. Comecei já no final de junho, mas está sendo uma leitura muito, muito voraz. Eu vou aqui, portanto, faltam-me, sei lá, menos de 200 páginas para terminar. Está a ser uma muito boa leitura e eu peguei nele... Sabem quando vos apetece mesmo um género? Quando vos apetece... Eu quero mesmo ler isto. Apetecia-me mesmo ficção histórica. Eu estava mesmo, mesmo a apetecer-me pegar em Filipe Gregory. Então, dá-me a saber pela vida. Estou a gostar muito e espero terminar-o nos próximos dias. Quem sabe, quando sair este vídeo, se calhar, já posso ter terminado, mas ainda falta um bocadinho. Vamos ver como é que a coisa corre. E comecei, e aqui é mesmo começar, ou seja, eu acho que li duas páginas. Aqui, o The Luck of the Bodkins, de P.G. Woodhouse, A Sorte dos Bodkins. Eu penso que Bodkins é nome de família. Li duas páginas, portanto, não vos sei dizer muito sobre isto ainda. Mas, P.G. Woodhouse, leituras leves, divertidas, para nos fazer rir, não há melhor. E, sim, agora os dias de sol convidam um bocadinho a isto. É mais um clássico. Eu adoro este autor, portanto, ansiosa para descobrir um bocadinho mais. Só para referir mesmo que eu comecei. Mas foi mesmo só começar. E é isso, pessoal. Foram estes livrinhos que eu li durante o mês de Junho. Digam-me em baixo se já leram algum destes. O que é que leram no mês de Junho que vos conquistou o coração? Assim, aquele que foi a melhor leitura de Junho, ou aqueles, quem sabe, um mês de Junho, toda 5 estrelas. Partilhem tudo comigo, porque eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal, se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!